Olá, seguidores do canal Brasil Feliz! Olha gente, mais um vídeo aí com a mãe de cinco filhos. Estamos aqui em Calumbi novamente, tá certo? Vamos fazer uma visita novamente à Edina Elia, mãe de cinco. E, meu povo, temos surpresa para ela, tá certo? O que a gente está podendo fazer junto com os inscritos para ajudar aquela mãe que nós estamos fazendo, tá certo? E eu peço a vocês que fiquem no vídeo, tá certo? Até o final aí, acompanhem o passo a passo. Já estamos chegando aqui na casa dela. Pedimos a vocês aí que deixem o joinha, deixem o like. Você que está chegando pela primeira vez no canal, se você não conhece ainda a história de Edina Elia, eu vou deixar logo aqui em cima no card, tá certo? Para você acompanhar o primeiro vídeo dela. Acompanha e você vai ver que é uma mulher merecedora junto com seus filhos, tá certo? Gente, estamos aqui estendendo as mãos porque nós sabemos que as crianças não têm nada a ver, não é verdade? As crianças não têm nada a ver com os erros dos pais. Então, estamos fazendo de tudo para abençoar a vida dos filhos e já trouxemos alimento e agora chegou mais uma benção para Edina Elia, junto com seus filhos. Algo que ela ligou para a gente e pediu, entendeu? Ela pediu que se fosse possível chegasse alguma ajuda, a gente levasse lá para ela, tá certo? Se chegasse alguma ajuda dos seguidores do canal, a gente fizesse um esforço para levar lá para ela, para abençoar a vida dela, tá certo? Então, meu povo, fica com a gente aí. Estamos chegando aqui já na casa dela, tá certo? E acompanha o vídeo até o final. Olá, meu povo! Acabamos de chegar aqui, ó, na casinha de Edina Elia. Olha aí o sorriso dela aí, ó. Eita, menina! Olha o pequenininho aqui, gente, também, ó. Você lembra aqui do sorriso desse menino aqui quando a gente chegou pela primeira vez? Era uma tristeza, menino, tão grande. E agora é? Só alegria. Só alegria, né? Essa é a sua bolinha, é? É de você brincar? É o Samuel, você, né? Samuel! E aí, Edina Elia, como é que você tá? Depois que recebeu aquelas bênçãos que chegaram aqui, alimento para você, como é que vocês estão? Estamos bem, só alegria, né? Daquele dia por dia, agora, só felicidade. Parece que tu tá até com mais sangue. É verdade. É a pão é rosada, não tá? É, verdade. É a pão é rosada, graças a Deus. E aqui, gente, tá a mãe dela, ó, a dona Sônia. Boa tarde, gente. Estamos muito agradecidos. Essa daqui, gente, é filha de dona Sônia, viu? É a mais nova. Então, dona Sônia, me diga aí, como é que a senhora tá? Tô feliz. Tá feliz? Tô feliz porque Deus mandou esses anjos para ajudar a minha filha. Tô feliz e graças a Deus hoje ela tem comida para botar no fogo. Tem gás, tem um bujão, tem os anjos de Deus arrumados para ela. E ela tá aqui com o suí dela. Ela tá precisando só de um ventilador, porque não tem ventilador. Pronto, então peça aí pro pessoal. Tem muito muriçoca aqui, porque lá onde eu moro tem muriçoca demais. O menino tá com as pernas cheias de feridas. É, Cauã. Cauã, achei que tava feitas as feridinhas. Dizendo que eu não tenho ventilador, o meu queimou. Aí dorme tudo mais eu. Aí as muriçoca, papai, eu mando que isso aqui tudo doido. Pá, pá, na cara. Você matou a muriçoca. Eu disse a ela, se ela for fazer novo vídeo, você vai e peça o ventilador para você mais um menino. Pronto. Aí eu tava dizendo a ela. Aí ela disse, eu vou falar. Diga, se você não me falar, eu falo. Vamos, não custa nada a gente abrir aí a nossa boca, né? Porque tem um ditado que diz assim, quem tem boca vai arrumar, né? Então, nós estamos aqui, gente. E Edna Elia, logo cedo foi, ligaram. Sandra ligou pra mim e disse, Edmar, Edna Elia disse, se chegasse alguma coisa aí, e caísse alguma coisa de doação, você, se pudesse comprar um ventilador, você ajudasse um ventilador devido a muriçoca que tá... Tá demais. Tá demais, né? E ela dá pra ter calor. Tá tendo calor. Tá tendo calor. É. E além de calor, gente, a muriçoca, ela ataca mais nesse período de calor. E a gente nem pode se cobrir porque morre de calor e nem pode ficar descoberto por causa das muriçoca. Então, se não tiver um ventilador pra soprar, fica complicado, né, Dona Sânia? É. Nem eu tenho, nem ela tem. Nem posso cobrir ela, nem posso me cobrir porque eu não tenho. Porque o meu queimou, o meu tá lá queimado. O meu queimou, mas queimou. Aí fica ali, eu sem o ventilador. Olha, Dona Sânia, uma coisa que eu notei aqui, Edna Elia, quando a gente vinha lá do Atacadão, ela fez uma pergunta em particular pra mim. Ela disse assim, Edna, eu posso ajudar minha mãe também? E eu falei pra ela, pode, não pode, não é? Pode. Porque quando você ficou desacobertada, foi a senhora que ajudou. Não é? Não é assim, né? Então, eu acredito, eu conversei com alguns seguidores, se os seguidores disseram, não, diga a ela que pode ajudar a mãe dela também, porque se precisa, né? Ela não tem aposentadoria, gente, também é só o você família, né, Dona Sônia? É, é. Eu só peguei 46 anos só. 46 anos. E o dono dela é que ela não pagava o véu, vem a casa dela mesmo, hein? Se ela pagar a salveira é mais nada. E aqui, gente, parece que o destino da mãe foi o mesmo da filha também, sem marido também. É, mas não tem o marido, graças a Deus. Então, e o pequenininho aqui, já tomou um iogurte já hoje, comeu um biscoito, já? Cadê os outros, Ednaélia? Tá na escola? Tá na escola. Tá na escola, né? É. Gente, eu também tô com um amigão aqui, ó. Nosso amigo... Manuel. Manuel. Ele é o responsável aqui da casa, gente, aonde Ednaélia tá no momento, tá certo? É. É a casa aqui, Ednaélia chegou e falou pra alugar a casa do senhor, não é isso? Foi, foi. E eu dei pra ela, ela só paga água e energia. Só paga água e energia. É, e o aluguel eu dei pra ela. Seu? É o Fraquinha. É o Manuel. Manuel. Manuel, Deus abençoe a vida do senhor, tá certo? Por esse lindo gesto aí. É. Creio que o que o senhor tá fazendo, tá sendo registrado lá em cima, tá bom? Tava aqui, tava fechado, não tava precisando. Graças a Deus, nós temos pra comer, né? Amém. E ela tava precisando, então eu dei pra ela. Graças a Deus. Então, Deus abençoe a vida do senhor, viu? Amém. Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. Amém. Deus abençoe a vida do senhor. É, Dinélia, me diz uma coisa. Chegou mais alguma coisa depois que a gente saiu aqui naquele dia que a gente veio do atacadão? Não, sim, não foi, mãe? Foi, mãe. Sábado. Sábado. Não. Foi, que dia foi que você pegou curta? Domingo. Foi, foi, foi domingo. Foi, domingo que você pegou uma testinha básica. E virar a testinha básica que me deu a sua baterraia. Ó, tô. É benção, né, Dinélia? É benção do senhor. E eu ganhei uma panelinha. Panela? Sim, uma panelinha eu tava demais e dá pra se sozinhar. Pronto. Essa coitinha se faz pra se sozinhar. Pronto. Ó, teve, chegou alguma coisa aí também que o amigo que tá dizendo chegou. Foi, a sogra dele mandou os alimentos pra ele. Como é que é o nome da sogra lá? Vou agradecer. Rosinha. 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 E, Dinélia, tem uma surpresa aí pra você ainda. Tem uma surpresa aí pra você. E aí, o que será? Não sei. Hã? E aí, dona... Deus é quem sabe o que será aí é coisa boa. É coisa boa. É. Jesus proverá tudo dentro desse carro, desses anjos, tudo bom. Nada ruim. Amém. Gente, olha. Vou pedir pra minha esposa pegar ali, tá certo dentro do carro. E a gente vai estar revelando pra vocês o que que é. Tá bom? Deus abençoe e aguarde aí o que será. Deus abençoe e aguarde aí o que será. Rapazão. Fala com ele. Tá gripado ainda. Tá. A gente fala isso pro filho. Aí, Dinélia, Léo, que tá ficando aí pra você. Que mandaria pra você, ó. Ventilador. Levanta, chega, meu. Levanta aqui pra pegar. Pega aí, é presente. Um abraço. Um abraço que é seu. É benção do céu. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Hoje, o Samuel não é mais mordido de muriçoca. Não é Samuel? Quem pede adeus do coração é valido. Pode sentar, com isso não como? Pronto, gente. Então tá aqui o ventilador, tá certo? Pra abençoar a vida de Ednaélia, por os seguidores aí que mandaram, tá bom Ednaélia? Tá certo? Mas eu não quero que você agradeça agora, tá bom? Porque tem mais surpresa aí pra você. Viu? Tem mais surpresa aí. Mas gente, só vamos revelar no próximo vídeo, tá certo? Não perca uma nova surpresa para Ednaélia. Valeu! Deus abençoe!